Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Gizleve aqui no canal do Zang Então na última parte a gente ataca o altar da criação e terminamos de matar os exércitos da manada do caos Agora eu pretendo vir para cima desses dois exércitos aqui Acho que com esse exército aqui debaixo e o da Katarina eu consigo Se você tem da minha preferência também né, tem Talvez eu consiga, não tenho certeza que consigo bater esses dois exércitos juntos Na Katarina também tem batalha relâmpago, qualquer coisa, então vai ser bem tranquilo A gente vê uma história aqui para Anastasia Zimin Então Anastasia ela foi raptada pelos elfos negros enquanto estava verejando pelo mar E os elfos negros depois de um tempo descobriram que ela tinha conhecimento e magia E por aí ela tem que ver esse conhecimento e magia e saber canalizar as magias Ela seria sacrificada pelos elfos negros Só que antes dela ser classificada Classificada é bem difícil Antes dela ser sacrificada ela fugiu dos elfos negros e com isso ela Acabou levando um livro de magia dos elfos negros que estava falando sobre a escola de gelo E aí agora ela é uma maga de gelo, uma bruxa de gelo né Nossa senhora aqui não se moveu Falar para colocar o nestor gospodário em um exército Provavelmente eu coloque... Talvez nesse do nestor aqui São muitos nestores na nossa facção O que se eu colocar no da Katarin? Se bem que ele é um bom combate de corpo a corpo Então talvez eu coloque no da Katarin Só que eu ia substituir quem? Eu ia ter que substituir uma levantaria Provavelmente uma larbadeira O que ele dá de bom para as nossas infantarias aqui? Ele não é igual aquele senhor dos homens que dá um monte de buff para a infantaria Ele só vai ser bom em corpo a corpo mesmo Então enquanto o Katarin não vem para cá ele vai ficar ganhando experiência aqui atacando as unidades Vamos começar a ir para cima deles lá Acho que a gente consegue vir para cá sem nenhum problema Você consegue se movimentar também? Consegue, então vem para cá Katarin vem para cá Vamos lá Expulsar essa galera do caos aqui Porque se eles não querem vir para cima de mim Eu vou para cima deles sem nenhum problema Nem precisa pedir Tá, se o exército do Ulfric tentar vir colonizar aqui O exército do Eagle na real Vim tentar colonizar alguma ruína que está aqui na minha direita Eu vou bater nele, vou declarar guerra de novo Paciência Porque eu não posso deixar ele pegar as ruínas para explodir Lembrando que você não precisa esperar até o final do vídeo para deixar seu joinha aí embaixo Se você gosta do conteúdo do canal Se inscrever também Caso você esteja assistindo aí O primeiro vídeo que você esteja assistindo do canal Não sei Não tem como eu saber isso Você pode já se inscrever no canal aí Para receber as notificações Clica no sininho Tem vídeo novo todo dia Se tudo der certo Normalmente atrasa um dia ou dois no máximo Porque imprevistos acontecem né Não dá para prever tudo Por isso que são imprevistos Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a língua de Kislev A linguagem A linguagem falada pelo povo de Kislev é conhecida como Kislevarin E é uma mistura do original Ungol e das línguas do Hopsmann Com a adição de línguas trazidas por gospodários que estavam em migração Através de séculos isso se tornou dominante através das linguagens Com a adição de algumas palavras de reikspiel e alguns costumes vindo do sul Com certeza existem muitos dialetos dentro de Kislev E a língua que é falada é de alguma forma diferente das outras regiões do país Embora essas diferenças entre os dialetos sejam bem finas Quase não há dificuldade para um entendimento mútuo E alguém que não fala Kislevarin muito bem Geralmente é incapaz de distinguir ele de outras línguas As diferenças regionais correspondem principalmente as antigas divisões de tribo Que foram por centenas de anos atrás Os mais significantes desse em termos de falantes dessa língua são os Sudevarin Um caminhão de todo vídeo que não pode faltar como vocês conhecem Para quem está no meu canal desde o começo sabe que sempre tem um caminhão nos meus vídeos Mas infelizmente enquanto não tiver um microfone que tire esse ruído de fundo completamente E vai continuar O exército do Aegon aparentemente voltou e desistiu de ir para cá Então pode voltar a cobrar tributo aqui Catarin a gente já alcança aqui a galera Mas vamos vir para cá primeiro que você vai sofrer a atrição Só para a gente ter certeza que a gente vai conseguir atacar e atacar de novo na próxima turma Caraca o que aconteceu aqui essa atrição absurda Então eu vou tirar aqui um desses alorbadeiros Nestor você vai vir para o exército da Catarin Espero que você ajude bastante aí na nossa empreitada Eu só queria entender porque eu tomei tanta atenção Caraca eu pisei aqui e já perdi metade do meu exército Aí vai ser mais difícil ainda para mim Enfim, tomara que eu consiga recuperar Senão talvez eu nem consiga atacar eles Então o foco aqui agora é tentar melhorar a praga o mais rápido possível para o nível 5 Para conseguir construir esse negócio aqui Vai aumentar a liderança ao lutar contra o caos Liderança para os exércitos na região Mais defesa corpo a corvo Mais redução do tempo de recarga Vai ser só benefícios bons para a gente Aqui eu acho que eu vou melhorar com o negócio de olaria Só para o nosso comércio dar uma aumentada Minestor, eu tenho que deixar você recuperando seu exército aí por enquanto Então o Sudervarin é falado no sul O Crevarin é falado no leste E no centro do país o Dolvarin Que é a língua principal do norte e das tribos de saqueadores Mas a língua militar eu não quero, obrigado Mas tem muitos saqueadores que praguejam e atacam os fazendeiros Será que os herpes do caos vão me atacar agora que eles estão vendo que eu estou vindo para cima deles? Ou eles vão continuar dormindo? Vamos descobrir já já É, eles estão dormindo ainda Então, nas regiões muito longe ao norte, as tribos mais antigas permanecem vivas com seu distinto gorelles O seu dialeto gorelleski O seu dialeto gorelleski Dito ser uma linguagem impopular através dos hopsmen Valência de defesa, aceito E eles se orgulham muito da sua cultura e língua O que é dito ser uma forma mais musical do que o Kislevari Algumas cidades, especialmente as que tem uma população afluente, também tem seus próprios distintos dialetos Um exemplo é o Tzavarin, ainda falado por algumas das populações Kislev Aliás militar, não quero, e os fronteiriços Embora esses dialetos de cidades agora estão extintos devido a assimilação do Kislevari em padrão Isso é a parte de linguagem do Kislevari Vou falar agora um pouco sobre os punimentos do Zungul que eles fazem Mas vou esperar passar o turno de novo Que já está perto do final Que já está perto do final Beleza Katarin, vamos lá agora para o momento derradeiro Espero que seu exército não morra assim que a gente sair do acampamento Vamos ver Olha essa atrição gente Não tem como eu atacar eles assim Como é que fica o meu exército ao atacar eles? Sério Tá, até que fica normalzinho Eu posso fazer uma batalha relâmpago aqui E dotar só com o primeiro exército Então eu vou colocar essa bandeira de velocidade Para um dos filhos de Ursum aqui Vou enfrentar esse primeiro exército então só com a Katarin Aí depois eu tenho a outra para me ajudar com isso aqui Mas essa atrição está bem absurda Então se acontecer isso com a invasão principal eu nem vou pisar aqui Porque é impossível Vamos lá Ok, começamos com 24 fezes de magia Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui Beleza Então nossa linha de frente aqui vai ser os Barbadeiros Guarda Kremlin, espera aqui na lateral Montantes também aqui Espingardeiros de um lado Fazendo Estrela de Chichuleque Eu não sei como pronunciar o nome de vocês Fica na direita Vocês aqui Catarine no meio para jogar magia Esse jogo de Ursum para dar um benefício para a galera aí Os buffs Néstor Gospodar Vamos ver ele aqui na batalha como é que ele é Importa um machado Um mega machado mágico aqui, não estamos em um ambiente muito agradável, como vocês podem notar, a gente está nos desertos do caos aqui para lutar Não é um lugar muito bom para citar, tá, os meus filhos de urso vão ficar todos na esquerda, a gente tem que pegar aquele canhão dos infernos deles que está lá atrás Acho que meu morteiro não vai alcançar lá, não vai, então paciência, vamos começar, não persigam ninguém Esperem na lateral aqui para vocês acertarem esses salteadores A galera está errando tiro pra caramba, hein É o que os inferneiros daqui a pouco vão começar a atirar na gente, então eu recomendo a gente vir para cima, todo mundo menos o morteiro Quando eles começarem a atirar não vai ser muito legal Catarina, vamos jogar uma magia de gelo lá Beleza, espero aqui, vocês podem acertar essa galera aqui Os cavaleiros do caos são bem chatinhos da gente matar Se eles recuaram, volta A gente consegue brigar com os cavaleiros do caos, não muito bem Então agora mira na carruagem do caos aí para mim O problema de brigar aqui com os cavaleiros do caos é que tem um grupo de alarbadeiros bem próximo, então eu quero ir mais longe deles Vai deslumou rapidamente aqui Meus montantes podem vir ajudar a pegar esse cavaleiro do caos Vocês podem vir brigar aqui, talvez vocês morram, mas é um sacrifício necessário Vamos jogar uma rajada de vento daqui para cá Nestor Gospodar pode ajudar com os salteadores do caos O Sr. Lodjursum joga seus buffs aqui A Kenos Inferno já correu, ótimo, então volta para cá Vamos ajudar ele do outro lado agora Vocês podem mirar aqui nessa galera Catarina, vou jogar um debuff também, todo mundo que está brigando aqui Um de vocês pode mirar aqui, um de vocês ir mais para cá Um de vocês ir para cá também Tirar um monte de escaramuzzi de todo mundo Tem para eles flanquear direito Vocês entram com o pelar aqui Aparentemente a gente está ganhando contra os caras Cavalaria do caos aqui, o problema é que se essa galera vem me flanquear eu perco Então eu vou tentar tirar eles daqui Minha cavalaria pode tentar vir dar uma força aqui Vou colocar mais uma vez o Lombojik só para a gente ver o combate A gente estava sofrendo um pouco de pauta contra os salteadores Então os guerreiros do caos são mais fortes que eles Então não esperem que a gente vai sair de batalhas sem perder nenhuma unidade Porque é meio difícil Os armadeiras estão segurando bem até Vou mandar vocês virem para cá para flanquear eles Vocês podem pegar as galera que estão fugindo Vocês vão dar uma investida aqui atrás O sacerdote de ursum sai daí Se não sai morrer Se for brigar com o general deles Vocês podem tentar derrubar aquela galera ali Vocês aqui Vocês aqui Vocês virem aqui Aqui Os 3 morteiros naqueles guerreiros do caos ali Vou ter que trazer alguma infantaria aqui para dar uma força A franqueia aqui Vocês podem continuar vindo aqui Joga um buff nessa galera aqui Katarin A gente segurou essas terras por anos e anos E você acha que a gente vai perder para um exército do caos? Você está brincando comigo A gente está conseguindo pegar a infantaria deles pela lateral aqui Mas ainda não sei se fazer isso o suficiente para a gente conseguir derrotar Então todos vocês virem aqui derrubar o general deles Vocês também Vocês Vocês aqui Katarin também pode ir lá Vocês Mete bala aqui E agora vocês aí perseguem o resto Beleza conseguimos ganhar aí Até que a gente não perdeu tanto 300 A gente lutou contra 800 guerreiros do caos Óbvio Óbvio que quando a gente for lutar dentro de uma cidade A gente vai ter uma vantagem muito maior né É que tem que lutar assim contra eles Porque as infantarias deles são muito superiores que as nossas Eu vou ter que perseguir aqui o máximo que eu conseguir né Para não ter que lutar com tudo isso de novo para não trazer outro exército Então vou dar uma acelerada aqui Vamos ver aqui que a minha galera consegue perseguir aí O problema é que meus ursos eles são meio devagar então eles não são muito bons para perseguir a unidade Então vocês parem de atirar senão vocês vão acabar matando os ursos O Katarin joga uma tempestade de gelo aqui e uma dessa Beleza Deu para perseguir aí algumas unidades Vitória acirrada Beleza Deu para eliminar 3 unidades por completo deles Já está ótimo Não vou pegar a redução de reposição porque eu já estou sofrendo bastante com isso Ok, Katarin sub de nível Vamos colocar para você Katarin Corrente de raios Para você vamos colocar agora Douro de acertar Agora com outro exército aqui eu vou vir atacar esse aqui Ele está morto Ele não vai correr então eu vou ter que lutar mais uma vez aqui com outro exército do caos Para conseguir atacar o outro depois que está lá atacar esse Então vamos salvar E bora lá Ok Esse exército está mais fraco que o da Katarin Mas mesmo assim eu vou começar aqui que eu já vou montando a formação É O problema é que eles aqui também tem morteiro né Eu vou ter que tentar pegar esse Morteiro não, porque é um dos infernos Eu vou ter que ficar o mais longe possível deles Então aqui eu não pego ao alcance dele Arqueiros aqui atrás da nossa formação aqui A gente poderia colocar os arqueiros na lateral aqui para caçar essas cavalarias dele Mas como eles tem carruagem e cavaleiros do caos Não vai dar muito certo Porque eles vão derrubar meus arqueiros antes de eu conseguir matar eles Então o de goiasca na lateral Guarda creme na lateral Bruxa aqui atrás Sacerdote aqui E o nosso Nestor aqui Cavalarias Todos vocês aqui na esquerda Por enquanto E vamos lá esperar a Katarin Provavelmente eles vão vir para cima Mas vamos aguardar Vem para cá Katarin vem para cá Nosso outro sacerdote Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Larbadeiros Um de cada lado aqui Vocês estão machucados Quero evitar machucar mais ainda vocês Meus ursos Semigrupo 2 Vem aqui na direita Espingardeiros Na lateral Morteiros Atrás dos arqueiros Aqui Eles não parecem querer vir para cima de mim Então eu vou Acelerar até minhas unidades assumirem a posição Aqui Não precisa nem correr Se não chegar cansado Pode ir andando mesmo Já está acelerado aí Daqui a pouco vocês estão lá Aqui Eu vou precisar de todo mundo aqui para Tentar eliminar os exércitos por completo Pelo menos agora eu tenho mais cavalaria para perseguir Então talvez dê mais certo Do que da ultima vez Cavalaria é mais rápida ainda Quase lá Espingardeiros podem sair do modo escaramuça Vou colocar vocês um pouquinho mais na lateral Aqui Que a estratégia é sempre flanquear eles com um tiro perfurante Que é certeiro de matar muita gente Agora sim Nosso morteiro está só terminando de assumir a posição dele aqui Vou deixar acelerar todo mundo Grupo 3 Agora já está bonito aqui E vamos para cima galera Assim que o morteiro estiver ao alcance de alguém a gente para Já estamos tomando um tiro aí Um tiro do cano dos infernos dele Já quase matou uma unidade minha Para Agora Eu ando só um pouquinho para frente aí O velho do jeito que vocês estão agora Bagoçou a formação inteira né Parabéns para mim Eu deveria ter andado Eu fiz coisa errada aí Desculpa Eu deveria ter andado com a formação travada E eu fiz coisa errada Então como eu vou ter que ir para cima de qualquer jeito com a desse canhão Então vocês vêm para cá Vocês vêm aqui Vocês Dois vêm pegar essa galera aqui Vocês vêm aqui Vocês aqui Meus dois arqueiros Tentam derrubar os cavaleiros aqui Salteadores dele Vocês aqui Vocês dois Essa carruagem Vocês dois Essa aqui Minha guarda Kremlin Pode vir aqui Vocês podem vir aqui 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 Outra carruagem do caos aqui Para a gente Todos os meus generais Podem ficar aqui Podem ficar aqui na frente Acho que agora mandei todo mundo para atacar Então vamos lá Os do Goiasca Vem para cá Os do Goiasca Vem para cá Vem para cá Meus montantes Pode vir aqui Se jogar aqui no meio da galera também Filhos de ursum Vem para cá Por favor Por favor Não mirem Nos monstros Vocês não vão dar dano em ninguém Mirem Um guerreiro do caos aí Catarin Tempestade de gelo aqui no meio da galera Muita com uma corrente de raios se possível Sai dai catarin Que eles estão viando você Na verdade não era nem catarin Não era assim Mas também tem magia do lado de lá Vamos lá Vocês 3 podem vir aqui para cima dessa galera Dar os buffs aí nas infantarias E vamos lá rapaziada Vamos usar aqui o nosso buff em todo mundo aqui Espera aí, nós dos goiascas já foram pegos aqui, pode ir para cima deles aqui, cavalaria Vocês vêm para cima dessa galera aqui Um de vocês vêm para cima dos canhão dos infernos, os outros podem continuar vindo aqui e flanquear Katarim, vamos jogar um debuff aqui em todo mundo que está lutando deles, praticamente Aqui Tem uma guarda-creno lá atrás, está parada, não sei porquê A gente vai perder algumas usias por completo nessa batalha, porque eles também tem magia Então é meio complicado Aparentemente isso aqui é a ruagem do caos que vai querer vir brigar com a gente, então vamos para cima dela Aí vai mirando aí nessa galera, flanqueia aqui por trás Esse lugar é um inferno para lutar, literalmente Eu espero que eu não perca nenhuma unidade por completo aqui Vamos jogar uma magia aqui, quase dá nem para enxergar onde eles estão Mas estamos aí Virando esse carro aí do caos aqui, gente Onde vocês vêm pegar o canhão dos infernos agora A gente precisa derrubar o general dele também, então todo mundo aqui, dos meus, vem pegar ele O Morteiros, podem retirar um pouquinho aqui, vocês já estão machucando bastante a minha galera Morteiros, vocês saem daqui Vamos dar uma investida aqui, não, vamos perseguir só, ok Só 11 que eu persegui Aqui nos infernos certifica que ele morreu, que ele matou muito, ele matou 252 Precisa ver como absurdo que é a força desse bicho Vocês não vão alcançar mais essa galera aí Eu espero que a Katarina consiga derrubar esse cara aqui, não gostaria de enfrentar outra magia É, na invasão principal, definitivamente eu não vou vir para cima aqui dos desertos do caos Eu já começo a batalha machucada, isso nunca é bom Vou dar uma acelerada aqui, o Katarina pode vir perseguir essa galera aqui, se ele já vai sumir Esse aqui também já vai sumir, vem para esse grupo aqui Esse grupo ali tinha bastante, mas não devo perseguir Esse aqui tem 9, talvez... Esse aqui tem 9, talvez... É porque os outros lá na frente, eles podiam estar atirando esse, mas não Esse tem que pegar o que está mais perto da linha Vitora acirrada Ok, dessa vez não deu para evitar, a gente perdeu algumas unidades por completo, inclusive nossa bruxa de gelo aqui Aqui a gente perdeu uma larbadeira, o exército da Katarina, mas deu para eliminar praticamente o exército inteiro deles Mas ainda tem um pouquinho Agora, se eu tiver que lutar de novo isso aqui, com certeza eu não consigo bater nos dois, mas vamos ver Aqueles que veem a armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi, e são capazes de aparar golpes letais com a sorte Tá, Katarina, se a gente ficar aqui no meio, aqui, e atacar esse carinha aqui Tá, a gente não precisa lutar, eu acho, tá, perdemos um arqueiro mesmo assim, muito bom, adoro essa resolução automática Terminamos um, agora o outro exército aqui Espera aí, para você, vamos colocar ataque corpo a corpo, mais vida Katarina subiu de nível, vamos colocar cometa caçadora E atacar esse exército aqui Tá, esse exército aqui está machucado, mas eu vou ter que lutar, senão eu vou perder o meu exército inteiro, né Mas assim a gente elimina a facção dos guerreiros do caos e a gente pode dar o fora daqui E... porque a gente está sofrendo bastante aqui, então vamos lá Começamos com 28 ventos de magia, tá ótimo Nosso reforço vai lançar atrás dele, então vou certificar que a gente vai para cima com tudo o mais rápido possível Então vocês podem ficar aqui Então vocês podem ficar aqui, espingardeiros nas laterais, porque eu tenho uns infernos, provavelmente vai para cima de vocês com tudo Filhos de Ursum aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Todos vocês aqui, vão ser meu grupo 2 Começando, vamos para cima Grupo 1 também Vocês já podem começar a vir para cima também aqui Vamos confundir aí o campo de visão deles Então meu morteiro pode arregaçar esse canhão dos infernos aqui e não precisar ficar esperando ele ficar atirando a gente Aqui P Juan de Raios lá, na verdade é um Convento de Cacidoro que eu mandei lá Pode ser também Agora eu mando uma Juan de Raios Agora eu mando uma Juan de Raios Agora vou tirar uma Juan de Raios Agora eu mando uma Juan de Raios Todo mundo praticamente no mesmo grupo e é para vocês não morrerem mesmo. Cheguei a escava do Caos aqui gente, vai ser uma das mais chatas que estão tentando pegar a Katarin, não é para deixar. Filhos de Ursum, vem para cá, investindo nessa galera aqui, vocês aqui, destruíram uma legião grifônica minha aqui. Tudo bem, eu vou voltar para recrutar tudo de novo, as unidades perdidas. Não estou me preocupando muito em perder as unidades, só quero eliminar os exércitos. Ok, morteiros já deu, pode parar de atirar. Preciso machucar mais a gente do que eles. Vocês podem vir aqui pegar aqui o general dele. Katarin, sai do combate aí se não sai a morrer minha querida. Agora vamos sumir, vitória. Acho que a gente não perdeu... a gente perdeu alguma dose por completo com certeza. Mas não tanto. E eliminamos os dois exércitos do Caos que estavam invadindo aqui agora. Então eu diria que foi um sacrifício necessário. Mas na invasão principal eu não vou vir aqui no exército do Caos nem ferrando. Esse negócio de sofrer a tensão assim que você pisou na região, não dá. Tem que esperar eles virem para cima mesmo, se não vier eu posso dizer nada. Mas eu não tenho nenhum mod que bloqueie eles de se movimentar. Tanto que as outras facções do Caos estão na maneira normal. Vamos acelerar aqui enquanto a gente persegue. Só para garantir que eles vão sumir mesmo. Esse aqui todos já vão sumir. Esse aqui também. Então já era. Vitória contestável. Ok, perdemos um da geral armadeiras aqui. E aqui uma legião grifônica. Mas pelo menos agora eliminamos os dois exércitos do Caos. Eu não estou enganado. Não, eles continuam vivos. Óbvio que continuam vivos. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino. Pelo menos temporariamente. Então eu acho que vou ter que sacrificar a Katarina uma última vez aqui. E tomara que ela não morra para derrotar o Macarroide do Caos. Nooooh. Se a relação automática não está quebrada, eu não sei o que é. Uma Carruanjo do Caos derrotou 4 unidades minhas completas. Se isso não é extra quebrada, eu realmente não sei o que é. Tá, destruímos a facção do Caos. Agora vamos arpar daqui, pelo amor. Porque eu não aguento mais que as crianças vençam nesse lugar. Perdi praticamente meus exércitos inteiros para derrotar um exército que se recusou a fazer o que ele foi criado para fazer. Que é invadir o mundo. Então, após toda essa decepção, vamos voltar. Para você agora, vamos colocar armadura. Nestor, vamos colocar... Mais vida. Melhoria tipo voada em torre de crack. Vamos melhorar. Ainda falta muito turno para conseguir fazer o que a gente quer. Então, vamos passar o turno mais uma vez. Demorou para a gente passar mais um turno nessa parte, mas conseguimos. Inclusive, acho que eu vou até deixar a parte do punimento para a próxima parte do vídeo. Porque foram muitas batalhas. Então, na próxima parte eu trago para vocês os punimentos que os Ungos fazem. Agora é voltar, recrutar tudo que eu perdi. E se preparar para a próxima invasão. Que essa primeira já era. Seria uma pena se nascesse um exército do caos em cima do exército do caos agora. Onde eu estou totalmente machucado. E eles decidissem se mexer para me atacar. Ia ser realmente uma pena. Porque eu não tenho um exército grande para atacar eles. Está tudo machucado. Eu não tenho um exército grande para atacar eles. Alianças de defesa aceito. Não que as minhas alianças estejam sendo úteis para alguma coisa. Já que ninguém ataca o que eu peço. Mas tudo bem. Ja, eu tenho que chegar aqui para ir lá. Eu vou fazer outras. Eu vou fazer as minhas ali. Eu não tenho percebундas. Eu não tenho nesse cap de euação. Eu não tenho nada de onde ele é. Não tenho nada de onde estou ficando. Eu não tenho nada de onde está a minha disposição. Olha tudo bem. Eu não tenho nada de onde está aparerendo. Eu tenho espaço para você. Então, você se meugura de mim. A maré da ruína A hora do calço espalha é uma maré sem escrúpulos que engorda todo o seu caminho Mas como toda maré, eventualmente ela cessa Deixando sobreviventes regolam os destroçosos e arruinados da tragédia Estamos salvos, é o que eles gritam Ingenuo, sem perceber que uma maré que se esvai sempre volta a se encher O velho mundo sobreviveu a chacina, mas outra que a onda já se expruma nos desmalditos desertos do caos Ah, que maravilha, hein Seria uma pena, uma pena de verdade se eles decidissem me atacar agora Ah, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões, acompanhe o adamento das construções Olha isso aqui, não tem nem como fugir Recua Nossa, que droga Sério Vem pra cá, então Vou ter que desembarcar aqui na cidade de Zanonio Essa atrição é ridícula Pelo menos no mar que eles não conseguem me atacar imediatamente Eu acho Se conseguir, aí ferrou, vou perder meu exército Definitivamente não valeu a pena ter vindo aqui Bom, vamos recrutar aqui a bruxa que eu perdi Um lado de batalha Deixar um esquema já pra Vou botar pro exército Agora, eu já tenho uma City State Por que não deixo fazer esse rito? Nossa, minha renda subiu horrores, né Porque eu perdi muita gente Eu vou até deixar alguém aqui já Pode ser esse Yuri mesmo Recrutando aqui umas rodadas que eu perdi Então, eu perdi Eu posso pegar canhão também Canhão vai ser bem útil Pelo menos em batalha de campo aberto Catarinho, o que você perdeu? Guarda Kremlin Dois filhos de Urso Então, vamos começar com isso Guarda Kremlin Dois filhos de Urso Lembre que perderam uma Legião Grifônica também A Larbadeiro, a gente com certeza deve ter perdido aí Alguns também Então, vamos deixar ele contando esse Você pode ser o meu Engenheiro Castelão Agora, torcer para os anões fazerem alguma coisa E os exércitos continuarem parados lá Pior que eu acho que eles vão alcançar o exército do Nestor Para me atacar Então, eu acho que o Nestor vai morrer Mas, pelo menos, é Catarinho E eu vou conseguir salvar Então, acho que só me resta passar o turno E torcer para que o Nestor aqui consiga escapar Ele se sacrificou para defender seu reino E agora ele não merece morrer dessa forma brutal Mas sério, se esses exércitos que nasceram agora Se mexer Eu não ficar bem bravo Para não falar outra coisa E triste ao mesmo tempo Porque eles não se mexeram até agora Eles estavam esperando eu ir lá me matar Para começar a se mexer Vamos descobrir agora Assim que os bomcars Não, vocês continuarem parados Ótimo Ótimo Não vou atacar de vocês de novo Quero que vocês Morram no deserto do caos Não estou nem aí para vocês Sério Ah, ficar caçando exércitos para me matar Para com isso Sinto muito, gente Mas vocês viram ali Que é sem condições Ir atrás de Exércitos do deserto do caos Tanto que A invasão não vai acabar Toda vez que a gente derrotar Esses exércitos aí Que aparecem Vai voltar a aparecer aquele evento Da maré da ruína E a gente vai ser Agraciado Com mais quatro exércitos Das duas Dois exércitos de cada facção Ali do Nos desertos do caos Inclusive Acho que as facções Lá dos servos do caos E fantoches do caos Também ganham exércitos novos Então Sinceramente Não compensa Ficar indo atrás deles ali Se eles tivessem vindo Para cima de mim Beleza Eu ia lutar contra eles Quantas vezes eles quisessem Mas Eu ficar caçando Sem condições Eu vou deixar sempre Um exército de guarda ali Porque eu imagino Que a invasão principal Vai acontecer normal Agora Se tá bugado assim Eu realmente não sei a causa Porque eu não tenho nenhum mod Que impede deles andar Mas felizmente Imprevistos acontece Como eu já disse Vamos ver agora Se essas manadas do caos Vai alcançar O nosso queridíssimo Nestor Todos rezem Em nome de Ursum Para que Nestor Sobreviva Vai Nestor Que o Ursum Te proteja Meu querido E E E Tá Um usou Caminho subterrâneo E o outro Caminho escondido Aqui Cracadra que tá indo Com tudo pra cima Aqui Vem atacar esse Esquece o outro Você pode continuar Indo pra cá Desembarcar lá Na cidade dos anões Catarinho Você já consegue desembarcar Então vamos Arpar daí Foi uma missão suicida Mas pelo menos A gente conseguiu Na verdade A gente conseguiu nada Não achei que os exércitos Iam nascer de novo Nestor Vem vindo pra cá Sua bruxa Põe um frio Antinatural Que dá um debuff Absurdo Nos inimigos Em volta Dela Melhoria de povoada Aqui no forte Não vou melhorar O que mais Vocês perderam Nesse tour aqui Ele perdeu muito A larbadeira Eu acho Guarda-cranho Ele está presente De artilharia Também Eu acho que eu vou Deixar canhão Com você Então vamos Recrutar aqui Também Dois canhão Uragano Mais um Alarbadeiro Mais uma Guarda Kremlin Ele perdeu os do Goiás Também Mas eu acho Os do Goiás Que é uma das Unidades mais fracas De Kisleve Então eu acho Que eu nem Vou recrutar eles Tá Esse aqui É muito bom Esse aqui É caro Para caramba Não dá Não dá para eu vir Por aqui Com a Katarin Então eu vou ter Que dar a volta maior Mas nossa guarnição Consegue lutar Tranquilamente Com esses exércitos Da manada do caos Então vamos Confiar em nossos homens Eu só queria Recrutar um senhor Que fosse uma maga Mas só dá para pegar Esses Malucos chatos Aqui Não dá Vai das lâminas Eu precisaria Construir um muro Para você Mas só vai ser Possível No próximo turno Meu querido Então vamos Passar o turno Nossa bruxa De gelo Vai ficar Esperando Se o senhor Voltar Vamos botar No mesmo exército Eu realmente queria saber Por que A invasão do caos Dá tanto problema Nesse jogo No primeiro jogo A invasão do caos Ela funcionava Que era uma maravilha Minha gente Vocês não tem noção Tipo ela funcionava Certinho Aparecia no turno certo Eles atacavam Eles voltavam Eles atacavam Todas as facções Era uma maravilha A invasão do caos Era legal Era divertido Mas no dois É sempre um problema Diferente Primeiro que Quando noção Impérios mortais A invasão do caos Não estava nem aparecendo Às vezes Então tipo Você estava no turno 200 E nada da invasão Chegar Ou a invasão Principal A invasão Primeira Acontecia Com os exércitos Básicos E a segunda Nunca acontecia O ar que eu Nunca chegava Então não importa Quantas vezes você Derrotasse os exércitos O ar que eu Não vinha Para você encerrar A invasão do caos Que é o que aconteceu Na minha campanha Do império Se eu me lembro Se eu me lembro bem Eu até Deixei Porque eu falei Ah não dá Para ficar lutando Sem parar Com os exércitos Do caos Porque senão Vai acabar Nunca Aí agora Eles não estão Nem se mexendo É meio complicado Assim É meio Uma frustração Na campanha Principalmente Assim que a gente Está jogando Com o Kisleve E o ponto máximo Da campanha É a invasão do caos Eu tenho um mod Que faz a invasão Acontecer no turno Certinho Só que Esse mod Não faz a gente Parar de andar Então é isso Que não faz sentido Então se a invasão Principal acontecer E ela continuar Sem se movimentar Igual está acontecendo Agora Vai ser bem frustrante Não só para mim Quanto para vocês Também Porque Kisleve Está aqui Para defender o mundo Contra o caos Agora se o caos Não ataca Qual que é a graça Vou ter que ir lá Atacar o Malekith Dos elfos negros Desse jeito E deixar lá O caos Mofando Enquanto a gente Derrota Só o manado Do caos Estão saqueando Minhas terras Eu acho que eles não vão alcançar A gente nesse turno Então a gente pode Ir se aproximando No próximo turno Chega lá No próximo turno Chega lá Catarin Pode começar Vim pra cá Nestor Também Espero que os anões Não morram E consigam Derrotar Essa malada Do caos Sensor Lod de Ursum Pode colocar Mais vida Então agora A gente vai botar Mural aqui Na Baía das Lâminas Que faz fronteira Com o Ufre Então é bom E botar uma STK Para a gente conseguir Andar mais longe A outra mala do caos Ele está de acabamento Escondido ali ainda Esses exércitos Estão pior Do que os outros Que eu enfrentei Olha o tanto De cavaleiro do caos Olha o tanto De monstro Nossa É impossível Ficar lutando Com isso aqui Naquela região Se fossem eles Aqui na minha província Parado Beleza Eu lutava E acabou Mas ali O piso Perco metade Do meu exército Daí fica difícil E deve ter alguém Pensando assim Pô Tá reclamando pra caramba Mas gente É normal Frusticações Da campanha Sempre vai ter Sempre é um bug Diferente Alguma coisa Que aconteceu Errado Então eu queria Perguntar pra vocês Já aproveitando Já que a gente Tá passando Por essa frustração Juntos Eu queria Perguntar o seguinte Caso a invasão Principal Não aconteça É verdade Ela vai acontecer Por causa do mod Que força ela acontecer Caso ela aconteça E o exército Esteja parado Igual ele tá ali Que é o da facção Principal A malada do caos Tá funcionando normal Vocês tão vendo que ela tá andando aí Atacando a gente Atacando as outras facções Lá de cima Os anões Então caso ela não Ataca a gente A facção principal O que vocês acham Que eu devo fazer Pra compensar Tipo Devo atacar os elfos negros Devo lá Pegar toda a região de neve Dos elfos negros Quero uma opinião De vocês O que vocês gostariam Que eu fizesse Porque infelizmente Se eles não vão atacar Não tem nada Que eu posso fazer Nem meus aliados Tão vindo atacar eles Então Só o Krakadgak Krakadgak Que é o meu único aliado Confiável Dessa campanha Quando eu construí Aquela construção De praga Que aumenta A resistência De turnos Em dez Esquece Que eles não Vão conseguir pegar Voxgrad de praga Tão fácil Vai ser a minha cidade Mais bem protegidas Dez turnos Segurando um turno É muita coisa Dá tempo Do cara construir Sei lá Dez torres E você ainda vai estar Suavão Com a condição cheia A Tama da Krakadgak Não vai me atacar Pelo visto Só vai ficar saqueando Porque ela não tem força Para me atacar Agora Tecnologia pesquisada Não tem inscrição Mas agora a gente tem Um bônus de liderança E bônus contra Krakadgak A lutar contra o caos Sim Eu poderia atacar vocês Mas eu vou fazer melhor Eu vou vir até aqui Vou usar uma emboscada Catarin Pode entrar aqui Nestor Vem pra cá Esse meu senhor Aqui Pode ir pra cá A gente vai recrutar Agora Deixa eu ver Põe caro Para aumentar Essa artilharia Dez mil Aí me quebra Bom Você tem Dois morteiros Provavelmente A gente vai atacar Por canhão mesmo Em cerco O morteiro é melhor Mas campo aberto O canhão é melhor Arqueiros Acho que a gente Perdeu um arqueiro Também Nesse exército Cadê Quatro arqueiros Se bem que Tá até bom de arqueiros Talvez eu pegue Mais guarda kremlin Então vai Mais guarda kremlin Aí pra gente Fica com seis Agora aqui Vamos pegar Esse aqui Que diminui o desgaste Causado por Território do caos Que é muito bom Você já viu O que aconteceu Ali Desavastra Acho que eu vou Gastar esse dinheiro Para melhorar você Aqui Vamos ganhar Mais Dinheiro O Ulfric Tá quietinho Como ele deveria estar Espero que ele não Venha aqui por trás Pegar o altar da criação Que aí eu não tenho visão E Vamos passar o turno Mais uma vez Só Porque o vídeo Tá ficando bem grandinho Agora aquele Aclama do caos Ou O caminho Subterrâneo Até X leve Ou Ela vai cair na minha Emboscada Do Nestor Ali Ou vai recuar E ser atacada Pelo Por Karakadak Então vamos ver Ou ele vai fazer Uma coisa totalmente Inesperada Que a gente não sabe Porque não dá Para pensar Igual a máquina A máquina É programada Para fugir de você Ela só vai te atacar Se ela ver Que ela tem vantagem Então se você está jogando E está muito frustrada Porque a máquina Está fugindo de você Não se preocupe Porque isso é normal Quando você estiver Machucado Pode ter certeza Que os exércitos Vão vir para cima De você Muita gente Vai declarar Guerra Em cima De você Também Boas caras Frustradas No turno De um aliado Não faz muito sentido Mas tudo bem Faz sentido Ser frustrada No turno De algum inimigo Agora não No turno De um aliado Provavelmente Eu coloco os canhões No exército da Katarin Porque Não aquele canhão Vou esperar Para pegar Aquele último canhão O canhão De Karazakarak Que é o do canhão Dos anões Porque a Katarin Provavelmente vai ser Que vai mais lutar Batalha em campo aberto Por ela ser Um exército Mais forte Teoricamente Então Eu quero que ela Seja preparada O canhão Ele é ótimo Para atacar grandes Então a gente Vai lutar Com atacar bastante Grandes Contra o Kaos Principalmente Os generais O Kula E o Sartorael Que são bem fortes Vamos desacelerar Aqui na manada Do Kaos Para ver Que surpresa Que eles vão fazer Para a gente Um dos exércitos Apareceu Esse Jotrark E morreu Parabéns O outro Não fez nada Não fez nada Ou ele Usou camisa Espiterrâneo Ele não fez nada Então a gente Vai atacar ele Aqui Com o Nestor Só para Eu não deixar Essa pendência Para a próxima parte Adeus Para você Meu querido Não volte Nunca Exime Agressor Superioridade De comando E astuces São necessárias No campo de guerra Ok Amada do Kaos Esturida De novo Bandeira do Espantale A forma mutilada De um Espantale Assustador Passou muito tempo Sobre o brilho De Morse de Hebe Agora foi retirado Dos campos E se tornou Uma bandeira Que terroriza Qualquer criatura Com asas Ok Então a gente Vou ensaiar essa parte Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desculpa mais uma vez Lá pelo problema Com a evasão do caos Mas eu realmente Não sei o que está causando Até pesquisei nos meus modos Mas nada pode causar isso Não vi ninguém reclamando Também Então a gente só vai ter Que conviver com isso Infelizmente Pelo menos nada do Kaos Rack Não afeta tanto Já que quem destrói o mundo É a gente Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu joinha aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Dê uma olhada na descrição Com os links que tem aí Link do Discord Link do Padre Que pode ajudar o canal De alguma forma E vejo vocês na próxima parte Da campanha de Chris Leve E tchau E tchau